O Centro de Tradições Gaúchas de Rolim de Moura realizou mais uma edição do tradicional Costelão dos Pais. 60 costelas foram assadas como uma da tradição gaúcha, em meio a uma espécie de fogueira feita no chão. Desde as três e meia a gente estamos aqui. Cada churrasqueiro tem o seu estilo, o estilo é do CTG completamente diferente. A gente assa de outra maneira para a carne ficar não só sargada por fora, também dentro da carne também. A gente usa, a receita a gente não pode passar, mas a gente tenta fazer agradar o povo. De acordo com a patronagem do CTG, o evento já virou tradição no município. E todos os anos reúne dezenas de famílias. Há 14 anos, quando construímos esse CTG novo, passamos a fazer o Costelão. Fazia um dos dias das mães, daí estava ficando muito tomutuado, muito perto. Acabei de fazer só o Costelão dos Pais. Por sinal, cada ano que passa o sucesso está melhorando. Para você ter uma ideia, hoje até vinho tem para vender aqui, né? Estou falando de um diferencial. Quem participou, elogiou o evento e a comida servida. Olha, maravilhoso. Quero parabenizar primeiramente a organização aqui do CTG. O almoço maravilhoso. Acabei de almoçar, realmente, olha, especial. Almoço maravilhoso. Parabéns aí a todo o pessoal, a organização, a diretoria do CTG. Para deixar o clima ainda mais agradável, Diego Doppiati e Neno Viola animaram a tarde. Dói demais o silêncio e o Brasil, o frio dos negros sós. Dói demais o silêncio e o Brasil, o frio dos negros sós. Dói demais.